Algo que muita gente não dá muito crédito é uma máscara de silicone muito dura Tem até máscara de borracha Às vezes essa máscara não te dá um conforto legal na região do nariz Então você acha que faz a equalização da forma correta, pinça, mas ainda falta muito Não é o time correto, não é a quantidade correta de pressão que você deve colocar na região do nariz E uma máscara muito rígida, muito rígida, ela atrapalha a equalização também Principalmente para a galera que está começando Essa dica aqui é mais para quem está começando Que ainda não sabe como comprar o material, não sabe como adquirir o material Uma máscara boa, de silicone bom E isso vai impedir muito a sua equalização Uma máscara rígida demais Você acha que está equalizando, mas não está, porque ela é muito rígida Eu já vi máscara de borracha, a bicha ser bruta mesmo assim, dá trabalho para equalizar Beleza? E em algumas situações, o seu nariz é um nariz não tão pequeno Um nariz grande, e às vezes a máscara é muito pequena E aí o nariz não encaixa perfeitamente nessa região da máscara E aí você tenta equalizar e também não consegue Então, ache uma máscara boa Ache uma máscara que vista bem no seu rosto, tá bom? É um detalhe que quase ninguém observa Mas quem está começando a mergulhar pode ter dificuldade Porque a máscara não está ajudando na equalização E aí Quando a máscara não perdeu, o dinheiro da никакilização E aí Então, a maiscara não tem por zero